Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Abençoados com todas as bênçãos. Chegou o momento do alimento da igreja. Esta é a grande santa ceia, a verdadeira ceia. Não essa rudimentar que Roma e as filhinhas protestantes praticam. Não, essa é a verdadeira ceia, a palavra. Por isso o Senhor disse, as palavras que vos falo são espírito e são vida. Não um pedaço de pão e uma taça de vinho. Não, são espírito. Chegam à tua mente para edificar a igreja. O tema de hoje é o grande amor de Deus. Escute isso, igreja. O grande amor de Deus, desconhecido por 1973 anos. Incluindo a mim, eu não conhecia e pensei que conhecia. Bem, João falou disso, desse grande amor lá em João 3,16. Diz, porque de tal maneira Deus amou o mundo. Olha, que maneira que deu seu filho no gênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Para todo aquele que está crendo. Porque foi dado o dom da fé e ele crê. E sempre creu. Não como dizem por aí, para que todo aquele que nele creia, não diz creia. E é para que todo aquele que já está crendo, porque senão, daria lugar ao livre-arbítrio. E o livre-arbítrio não existe. Aqui o único arbítrio que existe é o de papai Deus, que faz como quer, desde o princípio, anuncia as coisas que vão acontecer. E assim é que ele opera. E sempre operou. Ele não recebe surpresas. Ele já sabe tudo o que vai acontecer. Te dá a oportunidade de cumprir um papel e entrar no seu filme. Mas aqui você não acrescenta, nem tira, nem põe. Aqui a carne para nada aproveita. E se algo diz que é bom, não foi revelado a você por carne e sangue. Vem do Espírito de Deus. Assim que João falou, de tal maneira Deus amou o mundo, mas nunca explicou, nem nunca explicaram, no que se baseou esse amor. Os próprios apóstolos se encarregaram de ocultá-lo com o judaísmo, com o veneno do judaísmo. Taparam esse amor e impediram. O único que eu explicava, que era o apóstolo Paulo, foi impedido por meio do trabalho que já havia caducado na cruz. Quando Cristo morreu, o trabalho dos apóstolos terminou. Por que a igreja atual conta com os onze apóstolos? Onze, porque Judas ficou e Matias foi nomeado por sorteio e depois nunca se falou dele. Mas onze ocultaram esse grande amor e se encarregaram de tapar a boca de Paulo, impedindo com suas epístolas gerais. Essas epístolas judaizantes, que compreendem desde Tiago, primeira de Pedro, segunda de Pedro, primeira, segunda e terceira de João. Tiago, Judas e Apocalipse. Esses oito livros estão envenenados de circuncisão. Não são inspirados pela verdade do evangelho. Estão aí, os vemos aí, para a nossa evidência de que não estão inspirados. E revelados, como são as quatorze epístolas de Paulo. Esse é o nosso evangelho, as quatorze epístolas de Paulo. Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos são livros históricos. De romanos a hebreus, aí é que estão escondidos os grandes mistérios do evangelho. Aí é onde está o amor de Deus expressado verdadeiramente. Porque aí fala da predestinação, fala que você esteve vestido anteriormente, de que teu nome foi escrito desde antes da fundação do mundo, no livro da vida, e que foi escolhido para obedecer a verdade. Somente nesses livros você encontra de que ainda não tinha nascido, não havia feito nem bem nem mal, e o propósito da eleição era o que estabelecia o futuro do teu espírito. Sem ter feito nem bem nem mal, antes de nascer, Deus já havia decidido o teu destino. Olha que grande amor. Isso sim é que é um grande amor. E tampouco te disseram que quando Cristo morreu tirou o pecado, e você nasceu justificado, mas não sabia. Você nunca esteve em pecado abençoado. Para você estar em pecado, teria que estar debaixo da lei. E a lei não foi dada para você. A lei foi dada para os judeus. Paulo caiu debaixo da lei porque, todavia, Cristo estava naqueles tempos. Ele nasceu debaixo do tempo ou daqueles tempos. Mas nós, os gentios, os que alcançamos as grandes misericórdias, nunca estivemos debaixo da lei, nunca estivemos debaixo do pecado, nunca estivemos debaixo da influência do diabo, porque Satanás foi destruído. Nunca estivemos em maldição. Quem nos danificou, os gentios, foi Roma. O veneno do papado romano, esse sacerdócio escondido, essa religião falsa, foi aquela que escondeu de nós o grande amor de Deus. Veja como diz Efésios capítulo 3, versos 8 ao 10, como Paulo explicando como se manifestou esse grande amor. Através dele, de seu apostolado, veja como diz. A mim, que sou o menor, que o menor de todos os santos, me foi dada esta graça a mim, não aos apóstolos, a mim, Paulo disse, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, não entre os judeus, entre os gentios, o evangelho das inescrutáveis riquezas de Cristo. Diz assim, a mim, me foi dada a mim, para os gentios, as inescrutáveis riquezas do evangelho de Cristo, e de aclarar a todos qual seja a dispensação do mistério escondido desde os séculos, em Deus que criou todas as coisas, para que a multiforme, multiforme, muitas formas, sabedoria de Deus seja dada agora a conhecer, por meio da igreja, aos principados e potestades, nos lugares celestiais, conforme ao propósito eterno que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, em quem temos segurança, e acesso com confiança, por meio da fé nele. Bem, enfim, esse amor esteve escondido por causa do judaizante, do evangelho judaizante dos apóstolos, e falamos com propriedade, Gálatas 2, 14, veja como diz o apóstolo, diz, falando dos apóstolos, diz, Mas, quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, Pedro era o cabeça de não andarem retamente. Por isso o primeiro papa, dizem que foi Pedro, claro, por que não? Se sempre esteve em falsidade, até esse dia estão em falsidade. Paulo denuncia aqui, mas quando vi, ele viu, deu testemunho que não andavam retamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, diante de todos, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a judaizar? Por que obrigas os gentios a judaizar? Aí é que está o veneno. Judaísmo? O judaísmo? Esse é o veneno religioso que enganou todas as nações até este dia. O judaizante Pedro, João, Tiago e todos os apóstolos que danificaram o mundo. E eu os acuso por este meio, neste dia, torno claro a todos a nível mundial, que o veneno de ocultar a verdade e o grande amor de Deus foi por causa desses falsos apóstolos. Começando com Pedro, que era o líder do evangelho da circuncisão. Assim que esse grande amor esteve escondido, e Paulo, veja como Paulo falava dos apóstolos quando fala em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 13 ao 14, veja como diz. Isso é Bíblia, isso está estabelecido, isso não são contos de velhas, isso aqui é claramente, esse é o fundamento decrescendo em graça a nível mundial. Nós somos uma igreja edificada sob o fundamento do verdadeiro evangelho. Veja como Paulo diz, falando dos apóstolos de Roma. Diz, no verso 13 e 14, Porque estes são falsos apóstolos. E quais outros apóstolos havia se não fossem aqueles? Não havia mais nenhum apóstolo. Agora Paulo diz, Estes são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se disfarçam como apóstolos de Cristo. Claro, andavam disfarçados, porque eles eram apóstolos de Jesus de Nazaré, mas não de Jesus Cristo, depois que ressuscitou. Por isso é que Paulo diz, Eu procurei apresentar a Cristo e a este crucificado depois da cruz. Porque antes da cruz, foi um véu para tirar o pecado e para destruir o diabo, para limpar, para sacar do meio todo esse lixo que havia. Cristo, Jesus de Nazaré, fez. Agora, esses apóstolos, quando ele morreu e ressuscitou, ficaram sem trabalho. Não tinham nada que falar, não tinham nada que fazer. Aí, terminou seu mau trabalho. Não tinham que estar escrevendo livros, como 1ª de Pedro, 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João, Tiago, não tinham que escrever nada. E muito menos João, esse livro do Apocalipse, cheio de conjecturas, que ele mesmo não entendeu, que eu tenho que estar tendo trabalho aqui para sacar a verdade. De que isso, de que um fogo de enxofre, quando esse aí era o alimento nosso, escolhidos, o novo homem, criado segundo Deus, que vem por aí, que as roupas já estão descendo desde o céu para vestir a igreja. Então, eles são falsos obreiros, diz, e não me maravilha, porque o próprio Satanás se disfarça como anjo de luz? Assim que não é estranho se também seus ministros, agora não os apóstolos, se disfarçam como ministros de justiça, cujo fim será conforme as suas obras, obreiros satânicos. Todos esses apóstolos eram diabólicos satânicos. Mas Paulo os descobriu e nos deixou o código para saber com quem estamos tratando. Jamais você usa como exemplo esses apóstolos fraudulentos, disfarçados de falsidade, como é o papado romano, são todos esses sacerdotes, freiras, e padres, bispos, cardeais. Mas esse joguinho, essa brincadeira já se acabou, porque eles se alimentaram do falso evangelho do judaísmo. Mas esse joguinho, eles já não podem continuar com ele, porque crescendo em graça está em pé. Jesus Cristo homem, já regressou à terra para aclarar a todos o mistério que estava oculto por todo esse tempo. A igreja já está definida, está clara no trabalho que está fazendo para que o grande amor de Deus, essa imensa e profunda paz que só meu evangelho produz quando você o recebe, quando teu entendimento é iluminado, quando tu és trazido a esta verdade do evangelho da incircuncisão, uma profunda paz te invade, como jamais nenhum homem experimentou. Nunca se experimentou o amor de Deus até 1973, quando se manifestou o deusado DJH para as nações. Nunca se falava do amor de Deus, mas não se compreendia, nem se explicava, nem havia fundamento para isso. O fundamento de crescendo em graça, deste amor, veja como diz lá em Efésios, capítulo 3, versos 14 ao 21. Por esta causa, dobro meus joelhos ante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toma nome toda a família nos céus e na terra. Olha, toda a família nos céus e na terra, para que os dê, conforme as riquezas de sua glória, os ser fortalecidos com poder no homem interior por seu espírito, para que habite Cristo pela fé em vossos corações, a fim de que, arraigados e cimentados em amor, esse é o amor que estamos falando, a fim de que, arraigados e cimentados em amor, sejais plenamente capazes de compreender com todos os santos qual seja a largura, o tamanho, a profundidade e a altura de conhecer o amor de Cristo que excede a todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Que grande amor se experimenta em nosso ministério. Nenhum ministério ao redor da terra pode oferecer este grande amor que somente nasce do verdadeiro evangelho explicado pela mente de Cristo nesse servidor que está aqui. O demais é lixo, o demais é esterco, esterco protestante, esterco católico, esterco de evangélico, de como você quiser chamar. Isso é porcaria e isso tem que tirar do meio, porque nesta vinda de Jesus Cristo, nesta manifestação desta última hora, todo esse lixo vai ser tirado, toda religião vai fechar. Eu recebo que meus anjos fecham todas as religiões, 900 templos católicos fecharam na Irlanda, faz pouco. Eu recebo que se duplica por toda a parte do mundo e que se fecha todas essas covas de ladrões, essas covas de abusadores de crianças, abusadores do mundo que oferecem paz e é uma mentira religiosa disfarçada com a mentira romana. Eu recebo justa retribuição, eu recebo que logo os juízos de papai vêm sobre a terra em abundância. A terra se encha de cadáveres e nos dói ver o que isso é a vontade de papai que está se cumprindo por toda a parte do mundo. Assim que se ligue nas notícias que logo, logo começa de novo a caravana de acidentes e turbulências e desastres por toda a terra. abençoado, abençoada igreja, mais firme que nunca, mais firmes que nunca, que já vossa redenção está às portas. Abençoados com todas as bênçãos, nos vemos logo em outro calqueio para as nações. Regozija-te e canta, ó moradora de Sião. Olha, dê a mão a teu irmão aí e felicita-o por ele ter sido iluminado com o verdadeiro evangelho. um espetáculo, é um deusado que foi dado a você para que você desfrute. Até logo, vos declaro sãos, abençoados, enriquecidos, sobretudo, vitoriosos em todas as áreas de suas vidas. Até logo, abençoados. e aí